Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Caso você esteja chegando por aqui agora, meu nome é Bianca e esse é o Segredo da Bianca, é o meu canal onde eu compartilho com vocês dicas, estratégias, ideias, tudo relacionado aí ao mundo das vendas. Eu trabalho muito com as revistas, Boticário, Avon, Natura, Eudora, eu tô sempre por aqui dando dicas pra vocês. Eu tenho uma loja física onde eu trabalho com essas marcas aí, Boticário, Avon, Eudora, também trabalho com Cacau Show, trabalho com presentes em geral. E hoje eu vim conversar com vocês aí um pouquinho sobre o porquê, o motivo pelo qual eu não trabalho com o fiado na minha loja. Então quem já me acompanha aí há mais tempo, quem me acompanha desde o começo sabe que desde que eu abri a loja a minha ideia era não trabalhar com o fiado e hoje eu vim contar um pouquinho mais pra vocês aí o que veio por trás dessa decisão, o que me levou a decidir realmente não abrir exceções lá na loja. E eu já tenho experiência com o comércio desde antes, eu venho de família de comerciante, então eu cresci com a minha avó tendo loja, com o meu avô tendo loja. Então assim, a gente já tem um pouco de noção na questão de venda, na questão de comércio. A cidade que eu morava era uma cidade bem pequena, pouco mais aí de 6 mil habitantes. Então é aquela cidade bem pequena, bem de interior mesmo, onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. Pois é. Então, desde que a gente já tenha esse costume de cidade pequena, a gente já conhece as pessoas que são acostumadas a dar um pouquinho mais de trabalho, aquelas pessoas que não pode vender porque você sabe que você não vai ganhar e tudo mais. Quando eu completei 18 anos, eu fui trabalhar também em comércio. Eu trabalhei numa loja de material de construção por um pouco mais de 4 anos. Isso também já dá um pouco mais aí de experiência pra gente, já dá um pouquinho mais de visão pra gente a respeito também de certos tipos de cliente, enfim. Depois disso daí, eu fui trabalhar em laticínios, aí já era um pouco mais diferente porque já não era algo que... era mais vendas externas do que internas ali na cidade. Mas aí, em 2017, em maio de 2017, eu decidi abrir minha loja. Antes mesmo de abrir a loja, eu já trabalhava com vendas, eu já trabalho com vendas aí há muitos anos, já trabalhava ali firme desde os meus 15 anos. Então, quando eu abri a loja, eu tinha 22, se não me engano. Então, já eram 7 anos que eu já trabalhava com vendas, eu já tinha as minhas clientes. Nessa época, eu trabalhava principalmente com a Avon. A Avon, geralmente, eu sempre fiz o seguinte com as minhas clientes. Eu pegava a revista, eu mostrava a revista pros clientes. Eu não tinha costume de ter pronta entrega aí dos meus 15 aos 20 anos. Eu não trabalhava com nenhum tipo de pronta entrega. Eu trabalhava somente com encomendas mesmo da revista. E aí que, com a revista, eu pegava a encomenda do cliente, eu não recebia adiantado do cliente. Eu pegava a encomenda, a encomenda chegava. Eu entregava pra minha cliente e dava ali um prazo de 7, 10 dias, dependendo da data do boleto. E por muito tempo, isso deu certo com muitas clientes. Nesse muito tempo, tinham clientes que, às vezes, se era pra pagar no dia 10, pagava no dia 12, pagava no dia 13, no dia 15, porque supostamente atrasou o pagamento, teve algum problema e tudo mais. E mesmo quando eu trabalhava, que isso era só um extra pra mim, né, porque eu trabalhava fora, quando eu já mexia, assim, com as vendas, eu não tive problemas. Eu tive um problema, que uma vez eu comentei aqui no canal, mas eu vou tornar a contar aí pra vocês rapidamente. Teve uma cliente que foi cliente nova, ela pediu pra encomendar, ela fez uma encomenda ali, sei lá, de 200 reais no Avon, 200 reais há 10 anos atrás, era muita coisa na Avon. Eu encomendei tudo pra ela, chegou os 200 reais, ela foi lá, pagou os 200 reais, assim, na hora pra mim, e tornou a encomendar mais quase 200 reais. E eu tava, assim, amando aquela situação, tornei a encomendar pra ela, chegou, ela me pagou 100 reais e falou que dali a 7 dias, por exemplo, pagava mais 100 reais. Show! Segundo pedido, ela pagou 100, hoje, 100, daqui a 7 dias, zerou o pedido dela. E aí que ela fez o terceiro pedido de, novamente, vamos lá, quase 200 reais, e aí chegou o pedido, ela falou assim, ah, eu te pago daqui a 7 dias. Deu 7 dias, deu 10 dias, nada. Aí eu fui falar com ela, ela, ah, porque aconteceu um problema, toma aqui 50 reais, e me deu 50 reais pra pagar 200. E aí, que eu falava com ela, ela não dava mais confiança, eu mandava mensagem, eu bati na casa dela, falei com a mãe dela na época, e acabou que, de pouquinho em pouquinho, ela me pagava 10, ela me pagava 20, ela pagou 150 reais e não quitou os últimos 50. Nessa época, eu não tinha loja ainda, eu vendia somente como extra, né, então eu trabalhava fora e tudo mais, acabei perdendo esses 50 reais. Ficou por isso mesmo. E ela realmente nunca mais me atendeu, nunca mais nem olhou na minha cara, se ela me via na rua, ela até cortava caminho. E aí, beleza, né, vida que segue, foi o meu caso, assim, o meu caso de prejuízo que eu tive aí, de perda mesmo. Depois disso, aí sim, veio a ideia da loja. Muitos anos depois disso daí, veio a ideia da loja. Eu já, logo no começo que eu estava me planejando ali, fui conversar com uma outra dona de loja, lá na minha cidade. Ela foi assim, ela foi uma peça-chave importantíssima na minha vida, eu conversei com ela, né, uma loja praticamente igual a que eu ia abrir. E eu perguntei pra ela o que ela achava, se seria uma boa ideia, e ela foi super atenciosa. Ela falou pra mim que podia, assim, que ia dar certo, só que ela me deu a mesma dica. Ela falou assim, olha, só muito cuidado com o fiado, porque eu aqui, eu tenho tantos mil de fiado perdido. Aí, fulano, ciclano, porque cidade pequena, né, é fácil conhecer todo mundo. Então, ela falou, olha, não vende pra fulana, não vende pra ciclana. Outra fulana que me deu calote. Ah, outra fulana tal também. Então, ela me falou de algumas pessoas, assim, que eu, pra eu ficar um pouco mais esperta. E eu falei, olha, realmente, eu não tinha muito dinheiro pra abrir minha loja. Se você quiser ver como que foi a evolução aí, é só voltar nos vídeos aqui do canal. Eu tenho uma playlist que tá escrito Minha Loja. Eu compartilho com vocês. Eu abri a loja, eu tinha 4 mil reais de produtos. 4 mil reais já a preço, assim, de venda. Então, eu tinha pouquíssima coisa. Graças a Deus, desde que eu abri, eu abri na semana do Dia das Mães, em 2017. Então, eu vendi muita coisa naquela semana. Só que aí, os pedidos demoravam pra chegar. Eu vendi as coisas, eu não tinha produto pra repor. Foi, assim, muito apertado no começo. Inclusive, essa dona de loja aí me ajudou no começo, porque eu tinha o dinheiro. Mas até o produto chegar, eu comprei várias coisas a preço de custo com ela. E aí que eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer o teste aí de vender. Somente o A Vista. A minha cidade pequena, como vocês sabem, ninguém tem o costume de vender A Vista. Todo mundo tem o caderninho, a promissória, a fichinha. E aí que desde que eu abri, que o pessoal veio comprar e que eu falava que não era só A Vista. Nossa, no começo, eu fui xingada. No começo, me falaram que a minha loja não iria pra frente. Falaram que eu iria. Fali. Que uma loja que não vende fiado, não vende. Gente, eu ouvi de tudo que vocês puderem imaginar. Coisas assim que vocês não têm noção. Eu ouvi no começo. Pessoas que às vezes chegavam na loja. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Experimentava perfume, experimentava hidratante. Falava assim, ah, quanto que deu? Ah, deu 300 reais. Ah, tá. Anota aí pra mim que dia 10 eu venho. E aí eu falava assim, não, mas eu não vendo fiada, é só A Vista. Ah, mas então não vou querer não. Então assim, eu perdi tempo ali mostrando, demonstrando produto pras pessoas. E a pessoa falava, ah, então não. Gente, nossa, foi assim, N coisas. No começo foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil mesmo. Só que graças a Deus, por mais que tenha sido difícil, teve as pessoas que vinham, que compravam. Às vezes até queria comprar mais, só que aí quando eu falava que era A Vista, desistia de um ou outro produto porque ia apertar. Ah, mas levava um perfume, levava um hidratante, levava um sabonete, levava alguma coisa. E eu realmente, desde o começo eu decidi, eu falei, gente, eu não posso abrir as sessões. Por quê? Porque você abre a sessão pra uma pessoa, ah, olha, fulana, você é minha amiga, eu vou abrir essa sessão pra você, você paga pra mim mês que vem. Sem querer, ela comenta com uma outra pessoa que, ah, eu fui lá na Bianca, mas ela deixou pagar mês que vem. Aí essa segunda pessoa vem e fala, ah, Bianca, eu posso pagar mês que vem? Ah, não pode. Mas então, por que que pra fulana você deixou e pra mim não pode? Gente, isso dá problema, isso dá BO, enfim. Então, a minha ideia, desde o começo, foi sempre falar não. Foi muito difícil, o que eu tô falando pra vocês, vocês não têm noção de coisas que eu escutei, vocês não têm noção de quantas vezes clientes desistiram da compra lá na hora, assim, com tudo pronto, com presente montado, e, ah, não, então eu não vou querer mais. Foi muito difícil. Mas, a minha loja está indo aí pra seis anos, então em maio agora ela já completa seis anos. Graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ter uma funcionária, então eu pago um salário pra uma funcionária, eu pago o aluguel da loja, eu pago internet, eu pago luz, tudo isso, sendo que nem eu mesma não estou mais trabalhando lá, mesmo assim a gente ainda consegue fazer as nossas compras, a gente consegue fazer os investimentos, tudo isso, graças a Deus, foi assim, foi um trabalho construído devagarzinho, foi tijolinho por tijolinho aí, mas a loja se solidificou, então assim, você que às vezes já trabalha com alguma coisa, já tem o costume do fiado, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho fiado bom, o fiado bom, ele tem somente um problema, todo mundo tem problemas na vida, né, eu tenho, você tem, então tem aquele momento que às vezes eu tenho 200 reais que eu quero gastar, só que por acaso, eu acabo o gás da cozinha, alguém fica doente, você quebra um vidro, você quebra algum produto, você, sei lá, quando vê aqueles 200 reais, foi embora, né, e aí você vai usar o dinheiro numa coisa que é mais importante, digamos assim, então, mesmo o fiado bom, ele tem uns momentos que pode te atrasar, e aí você está contando com aquele valor para pagar um boleto, enfim, eu acho que assim, o fiado, mesmo tendo o fiado bom, eu acho que o fiado não é algo saudável no negócio, e eu posso falar isso para vocês com propriedade, em que a minha avó que tem loja até hoje, então, sei lá, já faz o que, 30 anos ou mais que ela tem loja, ela tem loja até hoje, e ela ainda sofre com o fiado, porque já veio desde aquela época, de muito tempo atrás, ela tem muito fiado perdido, eu sei de lojas próximas de mim, que sofrem com isso, que tem muito dinheiro perdido, e eu posso dizer para vocês que eu não tenho dinheiro perdido, se eu não vendo, o produto é meu, de qualquer forma, agora, eu vender, o produto ser de outra pessoa, e eu não receber por aquilo, eu acho muito triste, então, você, às vezes, que tem vontade de parar com o fiado, de cortar o fiado, mas você fala, eu vou perder minhas clientes, eu vou perder minha venda, eu vou perder meu lucro, no começo é tudo muito difícil, no começo você vai perder venda, no começo você vai perder cliente, vai ter cliente que vai te desaforar, vai ter cliente que vai te desacatar, vai falar o que não deve para você, mas, fazer o que, isso daí é uma escolha, caso você escolha parar de trabalhar com o fiado, parar de sofrer, se vai ter dinheiro ou não para pagar o boleto, se sua cliente vai pagar você ou não no dia, se ela vai pagar tudo ou vai pagar metade só, é uma escolha que você vai fazer, vai ter suas consequências, mas depois vai ter os benefícios também, então, eu decidi desde o começo, e eu não arrependo, é o que eu falei para vocês, já perdi muita venda sim no começo, mas hoje em dia isso já não é algo mais que acontece, hoje em dia já está todo mundo acostumado com essa situação, então hoje em dia é muito raro, muito raro algum cliente que entra lá e que pede fiado, muito raramente, porque basicamente todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que, facilito no cartão de crédito, eu reservo o produto, se a cliente não tem o dinheiro hoje, só vai ter daqui a 20 dias, eu deixo o produto reservadinho para cliente, guardadinho, sem problema, mas somente à vista, à vista no cartão, no Pix, enfim, né, então, se você está sofrendo aí com alguma coisa, eu te desejo, olha, força, muita força mesmo, porque é complicado, mas, não é impossível, se fosse impossível, eu não teria minha loja, tantas outras pessoas não teriam lojas, comércios, indústrias, supermercados, enfim, tá, então, força aí para você, e me conta um pouquinho da sua história, de como que é aí no seu negócio, deixe seu comentário aí, porque o seu comentário ajuda outras pessoas, um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri